Está gravando? Fechado. Fiquei com todos os meus amigos aí que estão no Brasil. Os filhos da nossa puta que não vieram. Está foda aqui. Estou vendo o meu cojá aqui mais uma vez. André Pepe, Nelizê. Uma gente boa. Vem nós, eu estarei aqui. A gente está na Zoom. Olá, como você está? Diga olá para o Brasil Kiss Army. www.gsx.com Diga olá para o Brasil Kiss Army. Brasil Kiss Army, vocês rockam! Sim! Você está dentro do Brasil? Oh, pronto. Amanhã eu vou com você. Mas é tudo cheio de muda agora, porque eu caí. Beleza? Falou? Fechadiz. Falou.